Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês mais uma resolução interessante aqui no nosso canal, beleza? Mas antes de começar a resolução, peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que acontece por aqui, deixe o like aí para fortalecer e, é claro, compartilhe o vídeo com toda a sua galera, beleza? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão bacana aqui para vocês, olha só. Qual é a quadrigentésima letra da palavra Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras e assim sucessivamente? Observe que eu tenho aí essa palavra Pitágoras se repetindo de forma infinita e eu quero saber qual é a letra da posição 400 dessa sequência aí de letras da palavra Pitágoras, tá? Não há necessidade da gente sair contando aí, tá? E aí descobrir qual é essa letra. Observe que aqui tem um padrão, olha. A palavra Pitágoras, ela tem nove letras, certo? E esse padrão, esse vai se repetir de nove em nove. Então eu preciso saber quantas vezes esse padrão está aqui dentro do 400. Para isso eu faço o quê? Divido o 400 por nove, tá? Para saber quantos padrões inteiros está ali dentro, tá bom? Então vamos lá, 40 dividido por 9 vai dar 4, 4 vezes 9 é 36, para 40 é 4, 40 novamente dividido por 9 vai dar 4, vai sobrar 4. Esse aqui é o nosso resto. E esse resto ele é muito importante. Por quê? Porque a gente constata que temos 44 padrões, né? Aqui dentro do 400. 44 padrões completos. E aí qual vai ser a letra da posição 400? Vai ser determinada pelo resto aqui que é 4. Ou seja, eu conto a partir do início do padrão 4 letras. A quarta letra é a letra procurada. E aí a gente vai ter, olha, que a primeira letra é o P, a segunda letra é o I, a terceira letra é o T. Pronto. A letra procurada, que é a quarta letra aqui, é o A. Beleza? Então a quadrigentésima letra dessa sequência aqui é a letra A. Tranquilo? Finalizamos assim a nossa resolução. Tira aí um print do quadro se você deseja dar uma analisada depois, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha entendido também. Deixa o like aí para fortalecer no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e é claro, compartilhe aí com toda a sua galera. Beleza? Grande abraço, tchau, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.